A CIDADE NO BRASIL 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 Para mim está blanda que estava querido Pero me aguanta que tem A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL E que yo te encuentre en la calle Y yo te no he agradado E que en la calle yo te encuentre Y no tengo meionu A CIDADE NO BRASIL E se cambia e não quis o leque E se cambia e não quis o supar Baños de lunares que por outro desea un liso mal Baños de lunares que por outro desea un liso mal Baños de lunares que por outro desea un liso mal Tropa Barcelona E para tu rona alicante e para buena moza rondá E para tu rona alicante e para buena moza rondá De que pone, de que pone Que me lo busco e me lo busco Que me lo busco e me lo busco E para tu rona alicante e para buena moza minha filha é quem te lhe deu não me lhe dá e te lhe deu meu dinheiro a mim me custou morre vienta o cañão morre vienta o cañão se segue dando o meu golpe e assim me arrebenta eu larga me dio companheira e assim me arrebenta eu quando se lhe decampo se lhe jairo se lhe jairo aí está a escolarita como uma rosa como uma rosa para que me dio que me vou e eu caindo por um pouquinho e por um pouquinho e por um pouquinho e aí 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 Parfim que eu te exibir Parfim que eu te exibir Primeiro mira al borrico E depois me mira a mim É que primeiro mira al borrico Que eu te amandicela E depois me mira a mim Cienta cincuenta e pão Cienta cincuenta e pão O venia nene este carro Venia nene este carro E que siga com sua banda Ui que sim Siga com sua banda Siga com sua banda E depois me lavo Voluntia que me tienes Y no O te vienes conmigo E é de verdade que me quiere E tu te vienes conmigo E é de verdade que me quiere Música Mi novia me lava a mí Mi novia me lava a mí Y agua en un cantarito nuevo Y agua en un cantarito nuevo El cantarito se rompió El cantarito se rompió Y el agua cayó por suelo 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 Por la mañana y tan temprano Y el agua cayó por suelo 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 Flore yo mando flore yo Yo flore yo mando flore yo Yo traigo flore Y el agua cayó por suelo 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 O que é isso? 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 Que entre a irmã e a irmã Hay una torre Hay uma torre Hay uma torre Música Música Extrañado, mantemado, nunca aventurado Hay amor, hay amor, hay amante Hay amor que no puedo olvidarte Hay amor, Matilde de Romero Hay amor que yo por ti me muero Morito soy Morito cigandriana Morito soy Morito soy prisionero Y no se venda cualquiera El moro de esta morera Y no se venda cualquiera Y por camino Que no me da para un cana Morito soy Y no se venda cualquiera Y verá, y verá Que no me importa Y verá Y verá Y verá Y verá Que no se venda Que no se venda A CIDADE NO BRASIL